Oi, tudo bem, meus amores? Vamos mais para um vídeo aqui para o YouTube. Muito obrigado pelos comentários, tá? Muito obrigado por tudo. Vamos lá, vamos começar. Mas antes, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, para que daqui pra frente tudo se realize na sua vida, tá bom? Vamos orar? No final, faça um pedido. Eu também vou fazer meu pedido, tá bom? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixai cair em tentação. Vale, vale do mal, amém. Nos livra de todo mal, amém, meu Pai, amém. Jesus Cristo, muito obrigado por tudo. Agora, Senhor, o meu pedido é que todos os meus amores aqui presentes realizem, se realizem na vida financeira, na saúde, no amor, na tranquilidade, na paz. Amém. Que assim seja, assim será, e daqui pra frente já é. Amém? Glória a Deus. Faça o seu pedido também, meus amores. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Agora, vamos lá. Como vai ser a primeira quinzena do mês? Como vai ser a primeira quinzena? Vai tomar uma atitude ao teu respeito? A primeira quinzena do mês, quinze dias. Como vai ser os quinze dias do teu amor, da tua vida? A pessoa que você ama, o amor da tua vida, como vai ser? Vai tomar uma atitude? Quinze dias. Vai tomar uma atitude ao teu respeito? O teu amor? Teu amor vai tomar uma atitude? Primeira, meus amores. A carta da mulher, não importa se você é homem, mulheres, tá? Não importa, meus amores. Essa carta aqui, significa o teu amor muito pensativo, tá? A carta é para todos e todas, não importa o seu gênero, não importa, tá? Se você namora mais de uma pessoa, não importa se você é família LGBT, a carta é para todos e todas. Minhas lindas, meus lindos. Aqui, essa pessoa, muito pensativo, pensativa, com dúvida ao teu respeito. Essa pessoa precisa se encontrar, precisa amadurecer. Ela, ele não sabe o que sente por você e quais atitudes tomar. O teu amor aqui é um pouco infantil, tá? Mais uma. Vai começar a te mandar mensagem, tá? Vai tomar uma atitude em quinze dias de mandar mensagem. De falar com você, de perguntar como está, boa tarde, bom dia, boa noite. Vai querer puxar assunto de alguma forma, para saber se você tem outra pessoa. Aqui pode estar preocupado também, se você já tem outra pessoa, né? Vai começar a te mandar mensagem, comunicação, mais uma. Ah, por isso que não consegue tomar uma atitude. Em quinze dias aqui, daqui para frente, essa pessoa está muito pensativa, pensativa, porque é infantil, não amadureceu. Por isso, você entendeu? Essa pessoa não sabe o que sente realmente no coração dele e dela. Olha, tem outras pessoas também, né? Que fica atrapalhando, tá? Tem outras pessoas que não aceitam. Tem outras pessoas que ficam falando coisas, falando que não é, que não é para falar, falando que você não serve, falando que você não, é, colocando coisas na cabeça dele e dela. Não aceitam o relacionamento de vocês. Essas pessoas aqui, cuidado. Cuidado, não aceitam. São pessoas que não querem, tá? Mas não vai conseguir, não. A âncora, ó. A âncora. A âncora é sentimentos e pensamentos. Tem o amor pensando em você, se comunicando e tem sentimentos e pensamentos por você. Mais uma. Chicote. Minha linda, meu lindo, vocês ainda vão passar por muita coisa. Isso é só o começo. Se você está sentindo uma dor no peito, isso aqui não vai sair, não vai sair de uma hora para a outra, vai demorar. É a pura verdade. Dor. O chicote causa dor. Então, você ainda vai sentir muita dor no coração. Essas pessoas não vão desistir. Essas pessoas não aceitam e não querem ver vocês juntos, tá? Mas não vão conseguir porque ele e ela amam vocês, né? Amam vocês. Mais uma. Está contando as horas. Nem precisa tirar mais cartas. Quinze dias para frente. Teu amor. Querendo saber de você. Contando as horas para falar com você. Te mandando mensagem. Não quer ficar sem falar com você. Sentimentos e pensamentos verdadeiros por você. Pensa muito no que vocês já viveram e no que vocês vão viver, tá? Essa pessoa aqui tem sentimentos verdadeiros, verdadeiras. Mesmo essa pessoa sendo infantil, não sabendo o que faz da vida, tem amor, tem sentimentos, tem pensamentos. Não para de pensar em você. É infantil, é. Mas sabe o que sente. Sabe o que tem que fazer. Mas confia muito, ó. Confia muito em pessoas. Acredita. Ele e ela aqui, perguntas, fala da vida amorosa para pessoas erradas. conselho, pede conselho, pede orientação. Ô, fulano, vai dar certo isso e isso que eu vou fazer? Dá certo. Aí acaba falando de você para essas pessoas. Dá certo. Eu amo ela. Eu gosto dela, dele. Mas eu estou com dúvida. Eu não sei se é o certo, se não é. Aí é onde essas pessoas aproveitam essa situação e faz a cabeça dele e dela. Vai curtir, vai ir. Sabe? Não dá certo. Vai se amarrar agora? Para quê? Sabe? Essas pessoas. E aqui é a dor. Você ainda vai sofrer muito ainda. Tá? Teu amor, te ama. Isso é mais importante. Aqui não precisa você ficar sofrendo. Não precisa você ficar correndo. Não precisa você, sabe? Senão você vai se machucar mais, vai doer mais. Vai ter mais ansiedade, mais ciúme, mais dor, mais choro. Não. Não precisa ficar assim. Ai, linda, mas se ele me esquecer, não vai esquecer. Não vai esquecer, ó. Aqui, ó. Saiu a teu favor. Não vai te esquecer, ó. Tudo isso aqui é seu. Ó, ele e ela, seu amor, sentimentos e pensamentos, amor verdadeiro. Todo dia, todo dia, pensa em você. Comunicação, quer falar com você, tá contando as horas. e, ó, como ele e ela ficam. Tem sentimentos e pensamentos muito amorosos, principalmente quando cai a noite. É uma pessoa que, quando cai a noite, ai, quando fica sozinho, sozinha, que é, vem você na cabeça, num, sabe, tudo que falaram, tudo que fizeram, não dá certo. não se preocupa, meu amor, aqui, se acalma, se ama, se deseja, mantenha, seja seguro, segura, mantenha a autoestima, mantenha a beleza, a saúde, ore, tenha fé, amor, por si próprio. Aqui, vai cedo ou mais tarde, teu amor chega, tá? Vamos ver com os dados, como que vai ser os 15 dias do teu amor? Como vai ser os 15 dias? Minha linda, meu lindo, meu Deus, é coisa boa, coisa boa. Aqui, nada e nem ninguém separa vocês. Parabéns, nada e nem ninguém. A lua, te ama. Quando cai a noite, essa pessoa não tem sossego. Está vindo ao teu encontro, o barco, veio o barco pra você. A criança, né, teu amor infantil, né, teu amor, sabe, infantil, mas ama, mais gosta, mais adora. As nuvens, é a turbulência, que você está passando agora, tá? As nuvens, é a dor, é a distância, é a vontade de chorar, é o desespero, o ciúme, mas é passageiro, porque depois da trevoada, vem o sol, né? Então, a pessoa vai tomar uma atitude, está vindo, tanto que tem o barco. O barco aqui está na água, então demora, tá? Demora um pouco, está na água. aqui, ó, nada e nem ninguém separa vocês. A árvore, o amor está aumentando, o amor está crescendo, está dando frutos, está tendo folhas novas. Aqui, a sua casa, sua casa, sua e do seu amor, aqui, ninguém separa vocês. Por isso, a lua, por isso, a viagem. Você pensa assim, ai, linda, mas eu quero é agora, meu amor, quanto mais tempo passa, mais isso aumenta, cresce, o amor aumenta, a vontade de ficar com você aumenta, os sentimentos aumentam, tudo fica maravilhoso e gostoso. Tem muitas pessoas que criticam muito tempo. O tempo é maravilhoso. O tempo, Jesus Cristo está lapidando o teu amor para ser uma pessoa melhor para você. O que adianta essa pessoa vir agora ficar do teu lado? Em menos de 15 dias? E essa pessoa ir embora de novo? Não, né? Você quer uma pessoa definitiva na tua vida. Se é definitivo, por que não espera? Por que isso? A pessoa te ama, te quer, quer relacionamento sério e você fica chorando pelos cantos. Não, né? Não, minha linda, meu lindo. Quando essa pessoa chegar, quanto mais tempo passa, o amor aumenta, a vontade aumenta de ficar com você. Essa pessoa, quando vem, nunca mais sai. Nunca mais sai. Olha, o tempo é maravilhoso. transforma pessoas em uma pessoa melhor para você. Olha aí, a árvore. A árvore, meus amores, não é só bom para a vida amorosa, mas também para a vida financeira. O negócio cresce, o dinheiro aumenta, as propostas vêm, o negócio dá certo, emprego aparece sem você procurar, é crescimento, é uma coisa abundante. A árvore não cresce? Lá na frente dá frutos, folhas, ninhos, ninho, 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 ninho dos pássaros são família, família crescendo, filhos a caminho. Tá bom? Ó, depois você me conta. Tá bom? Depois você me fala, deixa nos comentários. Daqui a 15 dias, vamos ver o que vai acontecer. Essa pessoa vai tomar uma atitude, nem que seja assim, boa tarde, amor, boa noite, bom dia, como você está? Depois você coloca nos comentários. Seus 15 dias do seu amor, como vai ser? Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. E se foi pra você, coloca aí nos comentários. Foi pra mim, linda. Tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa uma mensagem pra mim e compartilha esse vídeo. Muitas pessoas, meus amores, estão precisando dessa palavra, dessa orientação, desse conselho, né? Dessa motivação. Então, meus amores, muito obrigado, tá? Por tudo e qualquer coisa, eu tô aqui. Lembrando que é um vídeo coletivo, só que a sua energia me procura. Vai lá no meu WhatsApp, deixa lá a sua pergunta gratuita, assim que eu ver, eu respondo. Tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tô por aqui. Tchau. Linda Maria José Silva, você me acha nas redes sociais, tá bom? Tchau. Tchau.